Oh Nivea, oh Nivea Isso aqui não é morde-a-sopra, não é o clone É a vida real, baby Eu já sei, me dei bem Com essa garota que eu mordei Já soprei, mas larguei E fiz bem, pois agora campeão Eu vou pegar o mais cem Meu parceiro é maneiro O Neymar vai fazer várias festas para mim E as meninas na Argentina Ficaram loucas quando no Twitter eu postei Eu tava apaixonado, agora eu tô no mundo Eu tô beliscando, quem aparecer Namora é complicado, quem acha que eu tô errado Vem para o meu mundo, que eu te faço crer Eu tava apaixonado, agora eu tô no mundo Eu tô beliscando, quem aparecer Namora é complicado, quem acha que eu tô errado Vem para o meu mundo, que eu te faço crer Vem para o meu mundo, que eu te faço crer Eu tô apaixonado, eu não tô no mundo Eu tô beliscando, quem aparecer Namora é complicado, quem acha que eu tô errado Vem para o meu mundo, que eu te faço crer Eu e Neymar com vocês Vem garotas, vem garotas Eu e Neymar só pra ver Mulherada fica louca Eu não fiz nada de mal Eu e Neymar só pra ver